Esperando ali o GC confirmar qual foi a ação, exatamente como esperado, 260 mil fichas de André Acara. A ação vai para Fabiano Kowalski, que já foldou o crema também, não tem por que se envolver nisso. E a ação volta no Renan Bruschi, que tem todas as odds do mundo para pagar aí com a melhor mão e com o maior stack. O Renan deu o call e vamos ao showdown ao em triplo, na mesa televisionada do BSOP 2022, Super High Rollers, que sensacional, que parada inacreditável. O Alan tem as ideias na IPADO, André Acara e a dama Opsult e Renan Bruschi tem par de oitos, pode ter 775 mil fichas. Vamos ao flop. Meu Deus. Pop, que parada, 8-9 e 9. Renan Bruschi deixa os adversários virtualmente drawing dead. No turn, um as que abre possibilidades para os dois jogadores, aquele último as do baralho resolve essa parada. E no River, um, dois. Renan Bruschi elimina André Acara e Alan Maurício. Chegamos a 11 jogadores logo na volta do break. Doutor Tiago Pirani, que parada, hein? Que paradaça. Que contíssima regulada do Renan. GG para o meu mestre, Acari. GG para o Alan. Todos na paçoca, né, Canil? Todos na paia. É isso, meu tio. Música 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 Tchau, tchau.